Bom, você tá com um sub, mas a gente não compartilhou, né? Tem que compartilhar. Calma, Shady. Esse mapa aqui é o pior, tá? Se eu não me engano, essa variação. Ah, não, não é não, não, não. Tu um, tu um. Se for um dela, cheque. Não, 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 aviso. Com você três? Tá, tamo um. Sobe mapa. O Gustavo já tá subindo aí pra te ajudar. Não, não, pega a janinha, não é assim? Tom. O Gustavo já tá subindo. O Gustavo já tá subindo. Acho que vai ficar palhaçando. Aham, três? Tamo três? Chegando. Hum, tô procurando. Ela vai procurando. Tá procurando. Aham. Acho que eu. Ah, eu achei que você tava perto, eu não ia cair. Tô procurando. Agitation. Agora, agora, agora. P-Rest, P-Rest. E vocês, e vocês, e vocês. Só saíram o range do... Não me viu, não me viu, não me viu. Tá procurando... Tá procurando, main, 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 main. Tava no final. Tá campando. Vamos, deixa entrar estranho. Isso aí. Vou jogar. Salvei... Tonel. Tá no range do... Pá, que o Devar não muda nada. Tava no range meio estranho. Eu, 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 eu... Tá, sit. Depois que tu data, deve se procurar uma palestra. Tá. Tá, erro. Ele ainda tem DH, ô bacana. Está com a meu DL. Nice, nice. Eu vou continuar aqui pra aqui, vou até lá, testa, tá? Ok. Qual vai ser, tá? E aí, que voa? E aí, que voa? E aí, que voa? Fennon, você, você, você. Vou no 4, Fennon, vai pro 3, se conseguir. Tá, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Não, eu tenho, eu tenho, eu tenho kit. Tá, então começa por aí. Pega o Gen do Fennon, ô, Gustavo. Era 1. O Gen não é 1. Peguei, foi um do 8. Eu tenho um DL, mano. Pega a Gen, por favor, mano. Só pega a Gen. Sai 3, 6, então. Isso aí. Deja, voa tudo aí, tá? No 3, 6? Aham. É tipo, um no fundo do 2 pro 3, um no fundo do 1, eu acho. Tá. Esse do 4 aí. Ah, não basta não. É 4, é 4. Avisa, P.O.S. Avisa, agora. Agitation também. P.O.S. 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 Agitation. É nóis bacana. Link no 4. E mim, e mim, e mim, e mim, e mim. Pulei. Tô subindo o 7. Pode pegar 3, 6. Comitando, comitando. Comitou. 3, 6. É leão? Onde que eu tô aqui? Voltou, 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 voltou. Tá. Tá procurando alguém no 2. Me procurando no 2. 4, 4, 4, 4. Tá no 4 ali, esperando. Ela vai chutar meu gen, eu acho que é pop, tá? Tá esperando acabar o Deadman's Fit. Tá, 3, 6, né? Chutou. A gente não precisa se matar pelo reaixo agora, tá? A gente joga no pré-livre depois. 1. Sim. É pop, tá? Já tem info das 4? Sim. Agitation Permas, Deadman's Fit, pop. Foi main. Main, 6, 6, 6, 1, 6, 1, 6. Ok, tô no 4. Eu acho que é eruption. Tá, quais são genes? 1 e 4. Ahn... 2, 1, 4 main. Me viu, me viu. 4, vai 7, bacana, 7. Ok, tô 7, tô 7, tô 7. Avisa eruption. Tá, ok. Agora. Não? Não? Agora? Não? Tô zonado, ela me zonou. Ela tem um 3G forte do caralho aqui ainda, tá? 4, main e 2. 4, main e 2, ok. Você tem que pegar e jogar a própria livre agora, mano. Eu tô decorando aqui, eu fico pro save dele. Agora? Não, acho que é play que tá pro save. Ah, ele caiu perto. É, eu saí da jungle ali, só pra não... Eu tenho... Eu vou pra pallet. Tô chegando, se demorar pra pegar. O que ele tá fazendo? Se pá tem lanterna, gostava. Não deu. Nossa, boa, moleque. Gostou, eu tô aí, tô aí, tô aí. Pode pegar, gente. Eu ajudo ela, eu ajudo ela. Tá. Cai o pallet? 4, 4, 7. Eu acho que eu vou pra caramba, legal. Eu vou começar hoje, eu tô no cano no mapa. Tá, eu vou começar hoje, eu tô no cano no mapa. Tá, eu tô no 4, eu acabo o 4, eu acabo o 4, eu acabo o 4, eu acabo o 4. Perfeito. Eu pego o Rupinage. Ok. Não, eu acabo, eu acabo. Heavy paint, eu caio. Tá, onde é layout? Main? É 8, eu tenho engenho em 8. Vou no 8, ok. Tô indo, 8. Pega lá pra mão. Não, 8 tá feito, boa. Quais são genes, Sweet? Consegue falar? Main, 7, 3. 7, tá. Pega 7 comigo, bacana. Ok, achei. É 3 e 7 que tem que fazer, então, né? Aham. Não deixa ela te contrair, isso aqui, não acho. Eu acho que é tudo certo. Vamos, seu fadainf pra ela não, bacana. Bateu o coração, a gente corre, bacana. Só isso. Bateu o coração, a gente corre. Nossa, eu pensei que ela ia enganchar aqui do lado. Não, não, ela tem a G3 também. Duplo, duplo, duplo. Tá, cima de pé. Deu o dead main switch aqui. Preciso de vocês em gen, tá? Dead main switch, dead main switch. Tá, é 2 main... Você, Frenon, você. Tá vindo, tá vindo, pode salvar, pode salvar. Ela tá muito longe. Tô no 7. Não, não tô no 7. Vai vocês dois lá pro 3. Tá curando, vai pro gen, vai pro gen. Se ela vim aqui, eu dou pra daqui. Se ela agivar, você avisa, Frenon. Avesa. Da chase pro no cima, cima, cima. Sim, tá no check. Vou descer a base. Tem um break. Eu vou pro save? Quer que eu vou pro save já? O leote tá separado, né? Sim. Pode capsaver, pode capsaver, que a gente acaba. Subiu. A gente acaba, pode capsaver. Só que ela vai ter tua info. Ela tem info de mim, por causa do dead main. Se tu não conseguir salvar, tu tem que cair pro 7. Pra gente salvar. Pera, eu não tô vendo ela. Ela tá indo pro meu gen. Tá, pode diminuir. Onde é o portão, onde é o portão? Tô indo no fundo do 3. 6, 9. Tô indo. Fundo 1. Beijou a parede? Não. Mas eles só me pegam. Tá safe, tá safe. Eu tava no... Cuidado. Ah, já tem info das 4, já de barro. Tu vai até me levar pra perto do portão, tá? Abre, então. Abre, abre, bora. Abre essa merda. Vai, porra. Amigos. Bem jogadinho, mano. Aquele... No começo eu consegui ganhar mais tempo pra poupar o gen da main. Tinha um 3x fudido. A gente já tava esperando. A gente já voou, foi meio MVP essa partida real. Sabia que era o Kavikin. Essa skin só era ilusa. O Kavikin veio pro cacete. O Kavikin usou essa skin. Ainda mais pra meio de gancho. Ele chegou rebocando na suit. Aham. Toda vez. E ainda foi lagado ainda. Eu nem ia dar DH, só dei DH. Porque eu achei que ia pegar lagado. Aí pegou lagado. E ele tem heavy paint também, né? Não, não. Mas foi no primeiro. A gente já voou no primeiro. De mó longe pegou a mil. A tela dele foi normal. Ele mora no Rio Grande do Sul. Que a hora no comecinho, eu acho que... Se eu ganhasse mais dois, blinquei. Deu pra popar o fundo dois. Que tinha um quadro lá. Pra ir, mas não é. A gente já acabou de ganhar o Kavikin. Acabou de ganhar dele. A gente caiu o Kavikin. Ele tomou três flip. Ele não colou no chat. Ele não tinha quase nada. Ele só tinha agitation, premar, dead main switch, pop e revipend. Não é nada. Caraca. Só o básico. Só o padrão. Só o basic kit da Ness. Que cara. Cara, eu achei que você ia falar que ele tinha... Eu achei que você ia falar que ele tinha... É... Perseguidor lá e o... Em um barbecue. No máximo. Tinha seis per aqui. Slope no addon, né? 9 a 10. 9 a 10. Começou com duas. Começou com duas. Se liga. Falaram assim no chat do Gonza. Eu acho isso importante também. O que falaram lá. Falaram assim. Se todos do time lupassem igual o Gonzaga. Não perderiam nenhuma. Falaram isso? Verdade. Falaram. Verdade. Verdade, mano. Eu acho... Eu não aguento. Os chats são muito legais, né, cara? E vendo essa midwitch, a gente ia dando o hook pra ela. Eu adoro o meu chat, sério. Eu adoro o chat do Gonzaga. Bom. Dá pra todo mundo de Kate na próxima e colocar... Meu Deus. Olha lá. Oh my gosh. A main aqui é seis, né? Isso. Seis. Eu nasci um letal, letal, letal. Ele nasceu pro seis nove. Ele nasceu seis nove. Cê pá main building. Eu tô no um, então. Um quatro. Tá, main é seis. Cê sei lá, né? É. Alguém sabe quem é aquele? Nurse. Nurse. Puta merda, tá ok. Tá comigo, tá comigo, tá comigo. Passei pro quatro. Não, não, não. Virou em mim, virou em mim, virou em mim. Tá em mim no sete. Tá, tô fundo quatro. Tô fundo quatro. Peguei fundo dois. Na rua. A gente tá dois e quatro. Tenta ela pro nobio. Porra essa, velho. Ela errou o blinker. Nove? Não sei se eu chego, velho. Vou cair antes de chegar. Dá só chase. Dá só chase no sete, então. Tô indo nove. Perfeito. Só que eu levo o hit, tá? Gui, 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 gui. Quatro, 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 quatro. Sai, eu vi ela. Tô indo um, tá? Fosse um? Não vem dois. Sobe pro quatro de volta. Cara, eu tô zoneado aqui. Tô escondido. Não sei onde ela tá. Peguei a main. A gente tá dupla dois. Não sei onde ela tá. Blincou na minha cara. Tô puxando quatro. Ela chutou teu gen? Eduardo, obrigado pelo fala. Seja bem-vindo. É, deve ser nerd to hide. Vou ter que ficar quatro ou sete aqui. Gente, não tem nada aqui essa porra. Deve ter nerd to hide. Então, letal é nerd to hide. Provavelmente. Ah, ela brincou na minha cabeça. Exatamente. Tá, beleza. Agora, agora, agora. Não, não tem penrose. Foi na... Foi na... Eu tô na main. Foi na main. Foi na main. Foi na main. Eu tô na main. Retro no cara do 6. Não tem como me ver. Não, não. Tá de start. Não, sei. Eu sei mesmo. Blincou na direção, entendeu? Tá. Tá olhando pro quatro. Talvez vai o main build. Tá, guys. Vai ver os vocês. Segura. Main, 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 main. Main. Main, 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 main. Main, main, main. Main, 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 main. Main, 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 main. Main, 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 main. Não tem três, eu acho. Eu vou puxar o set. Se ela acertar isso aqui, é no air to ride. Stop, 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 stop. No air to ride, tá? 100% eu acho. Ela vim com a minha cabeça. Só que eu consegui desviar aqui. Voltou. Gible, gible, gible. Não sei onde ela foi. Não sei onde ela foi. Tá, deixa ela mexer no palco. Na casa de baixo do 9. Onde é que você tá, Damon? Salvei a mim pra eu não levar pra ele. Eu canto todo o set. Sete. Quanto o set me curando. Tá, eu... Fundo o set me curando. Eu vou ter que aceitar a rede pra não ir pro set. Deemon, você é o deja vu? Eu sou o deja vu. É, main? É, main em cima... 9 e... 9 embaixo. Puta que... Fala, tô tirando a main. Deemon, eu vou... Eu larguei o género 4. Eu pego o género 4. Preciso ajudar lá a tirar. Vem na main comigo, fala. Na verdade, é o 8 na rua, Tenon. 8, 9 embaixo e main. 8, 9 embaixo e main. Eu vou main com os órgãos. Caral, ela tá aqui, vai. Sunei ela. Fala, eu vou de gravir, tá viado? Tá em cima. Se ela brincar aqui, eu caio. Me giveou, giveou. Não é aqui. Não é aqui. É, é sim, é sim. É sim, é sim, é sim. Se ela me givear, dá pra ali, viu, Deemon? Pra ela não hit. Sim, sim, eu tô no 4. Só me dá cá, ó. E aí, 8 de volta. Tá, aplicou no canto do trans. Ok, level hit. Pau cai agora, tá? Ainda não, ainda não. Calma. Eu tô na main. Tá, consegui fazer ela me perder. Pode ir embora. Me perdeu, me perdeu. Tá, tô no 1. Nice. A main é 6? Tô no 9, desculpa. Tô no 9, né? Meu Deus. Tô me obrigando a cara. Tá, termineu 4. Não, esse cara é um ator. Para. Meu Deus, ele é... Não sei onde ele tá. Tô tirando o 3 aqui do 8, ó. Eu tô quietinho, velho. Não, me pegou 8, viado. Desce o mapa, desce o mapa. Tô me curando aqui. Onde você tá, Fennon? Tô com o quê? Tô me curando do 8 para o 9. No 8 para o 9, do lado deles. Tá, perdeu todo mundo. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Sai daí, Fennon. Tem que... Puta que parinha. Ela foi chutar, ela foi chutar. Não é art ou hide, não é art ou hide. Tá. Passei para o 3, tá? Foi vocês, foi vocês, foi vocês. Posso fazer main em cima? Não. Ela tá vindo aqui. Não, ela tá olhando muito lá. Faz G mais safe. Pega o G mais safe, Fennon. Me cura e pega o main. Tá parada no meu G segurando o Blink, hein. Vem main, vem main. Vou pegar o 8, tá? Peguei o 8. Não tem G mais safe aqui. A gente pega a dupla main, mas... Só se tiver G no 7, mano. Eu tô no 7, cara. Ah, então. Eu tô morrendo. Não tem G no 7, não tem G no 7 pra fazer. Que voo, que voo. Oi, 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 oi. Mano, 9 e 9, vai lá. Sai daí que eu faço. Não, não, não. Não faz você, não. Você tá... Não pode fazer, olha. Deixa o tweet. É só se me falou pra você, velho. Já tô no 9, não tem pra onde eu correr. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Peguei main. É em mim, é em mim. É em mim, de novo. Onde são os Gs agora, City? Não tô... 9 em... 7, 7 main e embaixo no 9. 7 main e embaixo no 9. Tem G em cima no 9 também? Não. Na casa e embaixo. 10 main já tem o DL. O G na main tá muito avançado. Tá. Eu tô no 7. Eu vou estar até o 9. Eu tenho que ver onde é o outro G, velho. É 2. Não, 2 tá feito. 1 ou 3. Pode ser 1 ou 3. Pode ser 1 ou 3. Eu acho que é 1. 3 não é. Não é 3. Tô vendo 1. 3 não é. 3 eu tava lá agora. Já cheirou outro G, né? Já, já, já. Safe. Eu tô no 7, tá? Bom. Eu tô vendo em mim. Tá vendo em mim? Onde que você tá? Na minha cara, na minha cabeça no 9. Mas ela vai me devagar, eu acho. Pode manter. É 1, é 1. Em cima da casa. Chutou em vir. Chutou em vir. Nurture Hydra. 7 eu pego um Gonzaga. Main, eu acho. Vem um comigo, Final. Tô tentando sumir. Não faço de onde voltar, não faço de onde voltar. Main, ela tá main. Ela me viu, não me viu. Tô indo pro 9. Ela não me viu. Meu Deus, é um motor. Escondi. Eu não sei. Vou correr, vou correr. Acho que ela me viu. Pega um comigo, Switch. Tô na subterrânea com ela. Ou da 40 people do final, né? Alguma das duas, cê que sabe. Ah, mano. Vai se foder, mano. Tá, vai ter que ficar psave. É, fica psave. Eu fico, eu fico. Eu preciso de 40 people. O Switch é o 40 people. Perfeito. Eu copo 7. Ei, termina e vem pro Damon. Aham. Cara, quem? Ela tá totalmente perdida. É na casa, o gancho. Mano, eu vou entrar no armário aqui. Passa aí. Pera. Blink pra man. Vai chutar man. Deixa eu estudar pra poder ver depois, né? Aham. Passa o esconde, Fiona. Isso aí, isso aí. Vou entrar pra aparecer. Não, não vem aqui não, tá? Ela vem 1, se pá. Ela me viu? Não. Ela me viu. Me viu, me viu. Aham. Sério? Sim. Não tem problema, não tem problema. Tá, o portão tá 7. Eu tô no subterrâneo. Eu duro um tempo, eu duro um tempo aqui. Duro um tempo. 7 e 2, 7 e 2. Abre o portão, abre o portão. Tá abrindo, vou abrir o 2 agora. Tá, abre aí, abre aí. Me que vou? Isso aí, não. Parti beat em mim ainda. Não tem no e-out, vem pro 2. Ela foi pro 7, ela tá indo pro 7. Ok. Beleza, vem pro 2. Todo mundo 2, todo mundo 2. Não, não fica todo mundo perto aqui não. Se isso, não dá... Não, não, não. Não perto. Só vem. Tá, ela tá me vendo de longe. Vem a mim, vem a mim. M2, M2, 360, M1. M2, M2. Pô, moleque, é main nurse, filho. É o perfil dele. Só nurse, 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 nurse. Ó. Caralho. Perfil dele é inteiro de nurse, véi. Vai ser blink. Peli... Como é que é? Pelizzari. Perfil inteiro do cara é nurse, véi. Não, não é que é mesmo. É a enfermeira, velho. Salve, mano. Nico BR, tudo bem? Vai lá. É 10 agora, né? Tô certo, é 10. 10. Tá. Monitor e abuse. Ah, isso explica algumas coisas. Tipo? Tomei um blink na main ali que eu não entendi nada. Tava ali perto de mim e tomei um blink na boca. Eu te perdoa. Isso, prova. Obrigado, bebê. Cadê a Valentina? Tá no 10, hein? Sem beat? Cadê? Valentina! Mas que pica, né? A gente força a Macmillan, ele cancela e carrega a Redfield. Que bom, né? Pra nós, né? Bom pra ela. Pô, você não viu os trigêmeos nesse mapa? Tá de brincadeira? Tchau. 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 Tchau.